Olá, meus empreendedores do futuro, sejam muito bem-vindos ao podcast Negociando o Futuro, o podcast dedicado a você. O que é isso, gente? Tá tudo bem aí? Tá tudo bem, foi só uma falha técnica, mas nada sério. Eita, posso continuar aqui? Pode. Tá bom. Nossa, gente. Se uma falhinha técnica assim já faz a gente ficar desse jeito, meio esquisito, imagina uma crise de verdade numa empresa. Com o patrocínio de Fiat, Ourocard Empresarial Elo, Americanas Empresas e Take Bleep. Se você é um ser humano que mora na Terra, com certeza deve ter sentido na pele o que foram os dois últimos anos. E toda empresa precisa estar preparada para agir rapidamente. É o tal do gerenciamento de crises. Mas talvez assim como eu, você não saiba exatamente o que fazer quando o bicho pega. Então, para falar sobre isso, o nosso convidado de hoje é o Bernardo Fernandes, da empresa Nutricar, que deu um belíssimo duplo twist carpado na crise e se reinventou. Bernardo, bem-vindo ao Negociando o Futuro. Oi, Luíta. Tudo bom? Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui hoje com vocês. Prazer é nosso. Bernardo, vamos lá. Nutricar. Eu quero saber quem é a Nutricar no rolê. Como nasceu, como cresceu, como se reproduziu essa ideia. Vamos lá. Tentar contar um pouquinho da nossa história, Luíta. A gente fundou a empresa há sete anos atrás. Eu tenho mais dois sócios, o Vinícius e o André, lá no comecinho de 2015. Nós três trabalhávamos em grandes empresas, empresas renomadas. Mas a gente sempre teve essa paixão em comum, essa vontade de empreender. Comecinho de 2015, eu e o André, a gente estava indo jogar tênis, no caso. Ele falou comigo, eu falei, Bê, lá no banco onde eu trabalho, um cara lá que ele sempre vai com um carrinho de mão, assim, vender algumas frutas hidratadas, algumas castanhas. E, cara, ele vende tudo em, sei lá, 15 minutos. O banco inteiro vai lá e compra. Eu falei, caramba, André, lá na empresa onde eu trabalho, tem uma tiazinha que ela vai com um carrinho também e ela spende uma pancada de chocolate, refrigerante, etc. E foi então que a gente teve um estado e falou, caramba, imagina se a gente conseguisse profissionalizar esse serviço de catering ali, essa solução e alimentação, esse serviço de bordo para empresas, um carrinho que circulasse dentro de prédios comerciais servindo alimentação saudável. Naquela hora foi um clique, foi um estalo e a gente falou, caramba, é uma puta ideia, vamos investir nisso, porque era um produto que tinha muito fit com o momento. Então, a tendência para alimentação saudável, melhoria dos alimentares, principalmente dentro de ambientes corporativos, era uma verdade absoluta já. Então, Nutricar, como diz o nome, surgiu como uma empresa de carrinhos, carrinhos de alimentação que circulavam dentro de prédios comerciais, dentro dos escritórios, servindo alimentos ali diretamente na mesa do colaborador. Então, como se fosse um serviço de bordo de avião, só que para empresas. Na época, isso foi super inovador, a gente ganhou bastante nome ali no mercado, foi excelente a aceitação pelo nosso produto. No primeiro ano, a gente já tinha grandes empresas aí na nossa carteira de clientes, e aí a gente veio evoluindo, né? Então, sempre atento aí a todas as antenadas, todas as tendências de mercado. Nosso segundo modelo de operação foram os micromarkets, que são modelos de autosserviço, né? Como se fosse uma lojinha de conveniência ali dentro da empresa, que o próprio colaborador, ele mesmo, pega, paga e leva. Totalmente self-checkout. No modelo de confiança mesmo, né? Então, também foi um boom, foi super inovador. A gente foi pioneiro aí nesses dois formatos. E ao longo, Luíta, dessa trajetória, a gente foi identificando também outras oportunidades dentro do corporativo, como as demandas B2B de todas as empresas. Então, fornecimento de fruta, fornecimento de kit para os colaboradores, fornecimento de snacks para reuniões. Então, tudo isso a gente foi absorvendo para a nossa empresa, que virou uma empresa de soluções inovadoras em alimentação, né? Não mais uma empresa de carrinhos. Então, acho que esse é um resuminho aí da empresa. Pré-pandemia, né? Boa. Isso que eu ia falar, né? Tudo muito lindo, maravilhoso, um negócio de sucesso incrível. Já gostaria que tivesse um carrinho da Nutricar aqui do meu lado agora. Mas você está pulando uma parte importante da história, ou então chegamos nela agora, né? Porque nem tudo são flores, não é mesmo, Bernardo? Hoje a gente está falando aqui de crise. Qual foi a crise que vocês encararam nesses sete anos de empresa? Bom, a principal delas foi a pandemia, né? Mas antes disso, eu acho que empreender no Brasil não é para amadores, né? Eu acho que todo mundo que tem uma empresa aqui sabe de todas as dificuldades. Então, por exemplo, a gente no corporativo, a gente dependia de cada dia ali de faturamento para que a empresa desse resultado positivo. E ao longo desses anos, você tem greve de caminhoneiro, você tem enchente, você tem greve de transporte público, você tem um monte de coisas ali que impactam diretamente o faturamento, que você fala, caramba, isso não estava na minha previsão aqui do mês. E agora? O que eu faço? Antes da pandemia, a gente já teve diversas situações também. Acho que uma delas foi muito marcante. Nosso CD, o nosso escritório, a nossa empresa inteira pegou fogo. Então, a gente sofreu um incêndio, a gente perdeu todos os toques, a gente perdeu todos os equipamentos, foi uma loucura. Foi um curto-circuito, um equipamento lá dentro, então o prédio pegou fogo. Ninguém se machucou, graças a Deus, acho que isso é o mais importante. Mas naquele dia, a gente realmente tomou ali uma grande rasteira que a gente não estava preparado. Então, foi muito interessante porque a empresa inteira se reuniu, né? Na época, a gente tinha mais de 150 colaboradores na empresa. Grande parte desse time foi para lá, ajudou a gente a tirar as coisas de dentro. A gente virou a noite. No dia seguinte, a gente já estava instalado aí no escritório provisório, operando com a noite virada. É uma força-tarefa ali que foi surpreendente, assim, da onde que a gente conseguiu tirarmos forças aí para virar esse jogo. E um fato muito legal, Luiz, é que depois desse incêndio, foi o nosso recorde de faturamento até então na empresa. Então, uma loucura. Todo o estoque estava queimado. Todo o estoque a gente tinha perdido, mas a gente tinha o estoque local em cada ponto de venda, né? Os fornecedores ajudaram bastante a gente com entregas ali durante a madrugada, de manhã, etc. A gente conseguiu fazer realmente uma força-tarefa. Mas eu acho que nada supera a pandemia. Então, como eu falei, a gente tinha aí mais ou menos, pré-pandemia, mais ou menos 400 clientes cadastrados aqui na nossa base, que a gente atendia com esses modelos que eu citei para vocês. Mas todos os nossos ovos não estavam numa cesta só, né? Então, era só o corporativo. E quem já sabe, ali no intervalo de 15 dias e 10 dias, todas as empresas viraram a chave para a home office. Sim. Um grande desafio ali para a gente, né? Quanto tempo isso ia durar? O que a gente ia fazer nesse meio tempo? Então, eu acho que nada foi tão marcante assim como pandemia. Mas a gente precisou ali tomar algumas decisões, né, Luiz? Então, eu acho que quando você tem uma crise, a principal coisa que você precisa fazer a princípio é cortar todos os tipos de custos. Então, isso vai desde baixo até em cima. Então, assim, infelizmente, a gente precisou desligar bastante colaboradores. Nessa época, a gente tinha 183 colaboradores na Nutricar. Foi muito triste. Pessoas que estavam com a gente ali desde o começo. A gente precisou atuar nessa parte de contingência, né? Então, renegociar todas as dívidas em aberto com todos os fornecedores. Porque a gente não tinha nenhuma previsão, nenhuma... Não tinha nada definido. Quando que vai voltar? Vai durar um mês, dois meses, três meses, quatro meses? Todo mundo, acho que passou por essa dúvida, né? E foi o momento que a gente precisou falar Caramba, acredito nesse negócio aqui, acredito nessa empresa. Vou captar recursos aqui para poder honrar com todos esses pagamentos e sobreviver e continuar investindo aqui em um novo canal, em alguma coisa? Ou... Ferrou. Feito isso, né, a gente falou Caramba, as pessoas saíram dos escritórios, mas elas não sumiram, né? Para onde que elas foram? Elas foram para a casa delas. Elas estão lá. Estão lá nas suas casas, seus apartamentos. E a gente tem uma operação montada aqui, pô. A gente tem logística, a gente tem um CD, a gente tem know-how. A gente, pô, tem sete anos, seis anos de história na época ali que a gente não pode simplesmente sentar e esperar passar, né? Então, a gente redesenhou ali o nosso modelo de negócio, o nosso mix de produtos, o nosso speech comercial para realmente solucionar esse problema que era, assim, as pessoas precisavam ficar dentro de casa, não podiam sair, nem ir ao mercado, alguns iam. Então, a gente falou, caramba, vamos criar mini-mercadinhos, né? Dentro de empreendimentos residenciais, nesse formato de autosserviço e usar toda a nossa expertise e todo o nosso know-how aqui para a gente ser o melhor nessa vertente também. A gente abriu a primeira loja e foi um sucesso. A gente está caminhando para fechar agora 2021 com 200 lojas residenciais inauguradas. Uau! Foi uma corrida, realmente, uma corrida de 100 metros, né? Que agora virou uma maratona, né? Então, agora a gente já tem esse modelo de negócio estabelecido dentro da empresa, que só o residencial já é maior do que o corporativo nos últimos sete anos. E a gente tem o corporativo agora começando a se mexer, começando a voltar agora finalzinho de 2021 para 2022. Então, a empresa está muito mais sólida, a empresa está muito mais leve, a empresa está muito mais rentável, né? Porque todas as lojas agora são lojas de autosserviço. Então, apesar de ter sido um grande desafio, ele veio para realmente mudar tudo aqui dentro e mudou. Então, estamos aí caminhando para um cenário bem promissor para os próximos anos. É aquele famoso ou vai ou racha, né? Vocês passaram exatamente por isso, né? Como o Bernardo falou, é importante ser otimista, mas também não custa nada ficar sempre atento no pior, que pode acontecer. Então, no nosso Papo com o Especialista de hoje, a gente vai conversar com uma pessoa que sabe tudo sobre esse assunto, cheio de conhecimentos e orientações. Ele, Alberto Martinhago, mais conhecido como Betinho, Superintendente do Banco do Brasil. Olá, pessoal. Eu sou Alberto Martinhago, eu sou Superintendente de Negócios de Varejo de Pessoa Jurídica no Banco do Brasil, tenho 21 anos de carreira no banco, praticamente todo ele destinado ao varejo, e grande parte dele trabalhando com micro e pequenas empresas, que é o grande público do nosso bate-papo aqui. O gerenciamento de crise é uma atividade muito importante, independente do tamanho do seu negócio, seja ele pequeno ou grande. Crises são coisas que podem acontecer desde um evento interno até um evento externo. Por exemplo, um acidente natural, uma pandemia, como ocorreu no ano passado, alguma pane tecnológica, alguma situação, inclusive, econômica no país que a gente está negociando ou no nosso próprio país. Então, o bom gerenciamento de uma crise vai fazer com que você possa sair melhor dessa situação. Agora, tem um detalhe importante, gente. Existe diferença entre riscos e incertezas. Incerteza é aquela coisa que praticamente é impossível de você prever. Como, por exemplo, foi a pandemia no ano passado. Foi uma situação que acho que dificilmente alguma empresa estava preparada para uma situação tão grave quanto aquela. Agora, riscos é aquilo que existe uma chance estatística de ocorrer e pode impactar o seu negócio e você precisa, de alguma forma, ter isso mensurado. O que fazer se esse risco ocorrer? Você pode prevenir que o mesmo risco não ocorra novamente. Então, isso tudo vem de um bom gerenciamento de risco. E pode também, obviamente, potencializar a sobrevivência do negócio. Porque, dependendo da situação, se o risco, se a situação for muito grave, o seu negócio pode realmente estar em ameaça. E você ter um bom planejamento vai permitir que você se recupere mais rápido disso. No ano passado, quando estourou a pandemia, eu estava assistindo uma entrevista com um grande empresário e o primeiro conselho que ele deu para os pequenos empresários para começar a encarar a pandemia foi cuidem do seu caixa. A empresa precisa de caixa para passar por esse tipo de situação. E eu acho que é nesse momento que o empresário pode contar com o Banco do Brasil. Primeiro, porque nós temos linhas de crédito que podem atender qualquer situação emergencial, condições customizadas para cada cliente, com prazos definidos de acordo com a necessidade de cada cliente, com possibilidade de inclusão de carência. Enfim, a gente tem uma gama completa de linhas de capital de giro e de investimento que podem apoiar o empresário nesse momento. Inclusive, o empresário consegue contratar as linhas de capital de giro lá na empresa por meio do BB Digital PJ. Outro produto que eu acho bem importante destacar, especialmente para situações de emergência, é o nosso cartão Ourocard Empresarial Elo. Com o Ourocard Empresarial Elo, o empresário pode fazer pagamento de insumos, compra de insumos, ele pode fazer o pagamento de contas, impostos, ele tem a possibilidade de parcelar essas compras em até 24 vezes, com condições bem atrativas. Ele escolhe uma data de pagamento, o que pode dar prazo de até 40 dias para ele pagar aquilo que ele comprou, sem falar nos benefícios. O empresário pode acumular pontos com as compras que ele faz no seu cartão, e esses pontos podem ser trocados por produtos e serviços, inclusive do banco. Então, eu dou um exemplo, o empresário pode trocar esses pontos, usar os pontos para pagar o seguro empresarial da sua empresa. E seguro sempre é também uma forma de se prevenir riscos no seu negócio. Agora, imaginamos a situação onde você se preparou para as situações de crise que podem acontecer com o seu negócio, você já tem um plano de gestão de continuidade dos negócios, mais a situação ocorreu. O que você deve fazer para isso? Primeiro, conforme o tipo de problema, eu acho que uma boa comunicação interna e externa é muito importante. É preciso que você converse rápido com os seus funcionários, com os seus clientes, com os seus fornecedores, sobre o que está ocorrendo, para poder acalmar todo mundo. Isso é muito importante, uma comunicação clara e transparente com os seus stakeholders. Segundo, é óbvio, uma agilidade na tomada de decisões. É o momento de crise, aquela hora que tem que ter uma sala de guerra com uma liderança forte que resolva rápido o que precisa ser feito. Decisões rápidas precisam ser tomadas e não pode haver dúvida na empresa sobre quem vai tomar essas decisões. Também, toda crise, gente, é uma oportunidade de identificar situações de recuperação que, de repente, podem até transformar o negócio. E seja no momento de crise ou no momento de calmaria, O empresário pode contar com o Banco do Brasil porque, além dos nossos produtos e serviços, nós temos funcionários especializados em atender empresas que podem dar um atendimento consultivo, um olhar diferente de quem está acostumado a lidar com diversos tipos de negócios, com outras empresas, e, com certeza, pode ajudar o empresário a tomar suas decisões financeiras que façam com que ele saia de uma situação de crise mais fácil ou mesmo, como eu disse, em uma situação de calmaria, poder aproveitar as oportunidades que o mercado lhe oferece. Também recomendo, por exemplo, o serviço do Sebrae. Muita gente procura os cursos do Sebrae. Isso ali pode ajudar o empresário também a se preparar melhor para esse tipo de situação de crise que, de repente, a empresa dele pode estar na iminência de sofrer. Pessoal, foi ótimo participar aqui com vocês. Contem com o nosso time de especialistas do Banco do Brasil para apoiar o seu negócio. Deixo aqui um abraço para a Luíta e muito sucesso para o pessoal da Nutricar. Um abraço para vocês, um abraço a todos. Arrasou, Betinho! Sabe tudo mesmo! Muito obrigada! Muito prazer te ouvir novamente, né? Eu e o Betinho somos migos, gravamos lá no Shark Tank Brasil e arrasou como sempre. Bom, Bernardo, essa coisa que você falou, que você trouxe da... Todos os nossos ovos estavam na mesma cesta. Eu acho que isso é o pulo do gato, né, Bernardo? Eu acho que é uma das grandes coisas que o empreendedor precisa pensar mesmo na hora de empreender, né? Porque é realmente um risco, né? O tempo todo que você está correndo. Vocês aprenderam de um jeito aí, né? Na marra! Mas, com certeza, aquela frase Toda crise é uma oportunidade serviu bastante para vocês, né? Com certeza, Luíta. Assim, a gente já tentava não deixar dentro do mundo que a gente estava ali, né? Todos os nossos ovos numa cesta só. Ou seja, não deixar um cliente grande representar uma fatia importante do nosso faturamento. Mas a gente nunca, nos maiores sonhos da vida, previu que todas as empresas iriam entrar em home office. Então, foi uma coisa que, assim, não estava em nenhum planejamento de ninguém. Mas realmente serviu como uma grande lição para a gente hoje. Então, eu acho que, para o futuro, já está aqui no nosso dever de casa, né? Então, assim, não manter só no corporativo, não manter só no residencial e abrir a mente aqui para novas oportunidades, novos mercados, né? Que existem diversos outros que a gente já está almejando, que não são só corporativo e só residencial. E como é que foi esse prazo, né? Uma coisa que me intrigou, assim, quanto tempo depois que a pandemia começou vocês conseguiram aplicar o primeiro ponto de vocês residencial? A nossa primeira loja, de fato, foi inaugurada na primeira semana de junho. Olha, foi rápido. É, a gente desenvolveu o fornecedor, a gente ajustou logística, a gente redesenhou qual era o problema que a gente estava resolvendo, né? Porque no corporativo, a gente sempre foi uma empresa de soluções em alimentação, que leva melhoria de hábitos alimentares, melhoria de qualidade de vida, uma ferramenta para que o colaborador se alimente melhor e produza mais e tenha mais qualidade de vida dentro dos escritórios, né? O residencial não tem nada disso. O cara que me contrata no residencial não é o RH da empresa que está preocupado com o bem-estar da qualidade de vida dos colaboradores. O cara que me contrata no residencial, ele está preocupado, cara, o que o condomínio vai ganhar com isso? O que você vai pagar para estar aqui dentro? Quem que vai pagar a conta de luz da tua geladeira, entendeu? Então, nessa virada, foi muito louco conseguir entender rapidamente quais eram as barreiras de entrada, né? O que a gente tinha que já cortar na raiz e o que a gente poderia agregar ali. Uau, achei bem rápido, viu, Bernardo? Considerando todos os ajustes que vocês precisaram fazer e também o entendimento da situação, né? Porque eu acho que isso levou um tempo para todo mundo, como você comentou, né? A cada 15 dias o cenário mudava e se estendia. Então, parabéns. Acho que vocês foram bem ágeis aí na medida do possível, né? Depois desse mais de um ano de reinvenção da Nutricar, como é que está o cenário da empresa hoje? Você falou aí dos mais de 200 condomínios e em termos de equipes. Teve que desligar muita gente. Em quantos vocês estão hoje? Luíta, hoje a gente está com aproximadamente 115 colaboradores. Então, a empresa é mais rentável, né? A nossa estratégia agora realmente é seguir esses modelos de autosserviço, investir muito mais em tecnologia do que a gente investia antes. Então, a empresa roda mais leve. A gente mudou muito também o perfil dos colaboradores que a gente tem hoje dentro de casa. Então, a gente tem uma linha hoje de gerentes na empresa que antes a gente não tinha. Então, para a gente foi uma uma grande descoberta, entendeu? Porque, cara, tem que ter um time focado. Tem que ter um time que acredita. Tem que ter um time especialista. E você tem que ter pessoas melhores que você lá dentro nas suas respectivas categorias. Antes a gente não tinha essa linha. Antes era diretoria e analistas. Então, isso para a gente, cara, gerava um retrabalho. Eu gerava aquele negócio de você ter que microgerenciar tarefas. De você ter que estar realmente de fato ali na operação olhando cada coisa. Então, isso te bloqueia para você pensar o que a sua empresa vai ser daqui a cinco anos. Que ameaças e que oportunidades existem hoje que podem te afetar daqui a três, quatro, cinco anos. Então, o teu papel lá dentro é esse. É criar time. É montar time. E é pensar o que pode matar o teu negócio nos próximos anos e se adiantar a isso. Então, antes a gente estava muito focado na operação. E a gente não tinha essa linha aí de especialistas que a gente tem hoje. Então, foi uma grande mudança. Mas que, cara, a gente não conseguiu me ver hoje operando da maneira que a gente operava antes. Então, foi um grande aprendizado também. Investir no time de fato, gente boa. Você, como dono de empresa, você não precisa saber tudo. Você precisa saber quem sabe. Se eu trazer, quem sabe. Agora, Bernardo, eu quero falar com você sobre o futuro. Você já falou aí que um dos grandes segredos do sucesso é você estar sempre com o olhar dos cinco anos para frente. Então, eu queria um spoiler, né? Quero que você me conte um pouquinho quais são as previsões de vocês para onde vocês estão indo com a Nutricar. Excelente, Loita. Eu acho que a melhor forma da gente prever o futuro é a gente criar o futuro, né? Então, muito do que a gente vai colher daqui a três, quatro, cinco anos é o que a gente está plantando hoje, é o que a gente veio plantando ao longo desses últimos dois anos aí, quase dois pós-pandemia. Mas existem várias estratégias, várias coisas legais que a gente tem imaginado aqui para a Nutricar. Então, realmente, continuar expandindo muito o residencial. Hoje, a gente atende na região de São Paulo, no estado de São Paulo, né? Então, a gente, com certeza, vai ampliar para outras capitais, outros polos. Legal. Muita sinergia com o corporativo ainda. Então, não somente em São Paulo também. Então, eu acho que essa junção, né? De você conseguir otimizar em uma operação e atender dois mercados diferentes é excelente. E, como eu falei antes, está sempre antenado aí a novos mercados que a gente já está. Então, hoje, aqui dentro da nossa rede de prospecção, já constam universidades, já constam clubes, já constam diversos outros segmentos que a gente ainda não atendia e que vão fazer parte aqui do nosso leque de soluções. E, além disso, acho que tem uma parte da empresa que a gente não vai medir esforços agora em relação a investimentos, que é a parte de tecnologia. Você está cada vez ali entendendo mais quem é o teu consumidor final, você está com esses dados na mão para que você consiga oferecer para o teu cliente o que ele realmente quer na hora que ele quer com o maior tipo de conveniência para a cidade, para a cidade possível, né? Então, para o futuro é isso. A gente está super otimista, estamos aqui super contentes com tudo que tem acontecido, mas eu acho que é só o começo. Parabéns, Bernardo. Muito legal a história de vocês. Estou muito feliz de ter você aqui com a gente para dar esse mega exemplo, né? Tenho certeza que muita gente vai se inspirar bastante na história de vocês e queria te agradecer por estar aqui com a gente, pelo teu tempo. Obrigadão. Que é isso, Luta. Eu que agradeço. É um super prazer aqui poder compartilhar a nossa história e é super fácil falar de Nutricar porque é o que a gente vive aqui, é o que a gente faz todos os dias. Então, eu que agradeço. Muito obrigado aqui pela oportunidade. e é isso. Estamos aqui. Seguimos. Obrigada. Beijo. Bom, eu deixo aqui toda a nossa solidariedade pelas empresas que tiveram que fechar suas portas nos últimos dois anos, né? Ninguém estava preparado para isso, mas esse episódio não deixa de ser um incentivo para que todos possam se reerguer e se reinventar. Toda semana temos um episódio novo aqui no nosso podcast Negociando o Futuro e eu te convido a se inscrever no canal do YouTube do Shark Tank Brasil e seguir o nosso podcast no canal do Sony Channel. Manda para todo mundo o que você acha que precisa ouvir esse papo e também toda sexta-feira eu te vejo no Shark Tank Brasil às dez e meia da noite no Sony Channel. Por aqui, continuo com a minha missão de descobrir sobre o empreendedorismo do futuro. Até semana que vem. Tchau! Antes de passar para o próximo vídeo não deixe de se inscrever no canal e deixe aqui o seu like. o seu like. Tchau! 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 Tchau!